Música Olha a bola enfiada pro Diego Cardoso, tirou do goleiro! Gol! Diego Cardoso, a tranquilidade pra tirar o marcador e fazer o gol. O golaço, Jota. Desde a saída, o toque, a movimentação do Diego Cardoso. Batiu pra cima do meio, cruzamento, é bom lá na área, Diego Cardoso de cabeça! Gol! É dele! É de Diego Cardoso! A direita aqui pro Fabrício Costa, levantou pro Diego Cardoso, chegou na área, arrumou o papel! Gol! É do Fugre e do... Diego Cardoso com o... Fica ali, na barreira, cobrança do Inácio, pé esquerdo na bola, apertado pro Diego! Gol! Diego Cardoso! Aos de sonho do Diego Cardoso! Partiu pra bola, de pé direito, bateu na trave, no gol! Gol! O Diego Cardoso, convidadinha com o Amorim, Ricardinho, o Diego Cardoso tá à frente, já recebe, faz a pinta, chama o espaço, pé caiu, rolou pro Crispim, pé! Gol! O Área do Prodício que não, a tabelinha do Guarani foi sensacional, não dá mais comigo! Que bola pro Lucas Crispim, que bateu pro gol! O Diego Cardoso tava de frente, poderia ter batido, preferiu passar! Diego Cardoso, batido, correu, bateu! Gol! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal